Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso online Crochê Fácil Olha que maravilha, que fantástico que temos para você Comprando o nosso curso você vai ter acesso a esse lindo e-book Todo personalizado, preparado com o maior cuidado E revisado por artesãs profissionais, tudo para você Mapa mental, que é para você ter toda uma estratégia de estudo Tudo detalhado, com as indicações de onde deve começar Todos os trabalhos que você deve dar atenção por primeiro Até as obras mais avançadas no final Como precificar, tudo bem detalhado Com o sumário inteligente, tudo também acompanhando o mapa mental Da qual você vai ter todo um estudo, toda uma ordem de estudo Para você assim se destacar e logo nas primeiras semanas Já fazer as suas primeiras peças O sumário inteligente te leva a todas as modalidades do crochê moderno Como o crochê filé E você clica, você já vai direto naquele módulo Depois temos também o crochê de grampo Você clicando, você também já vai lá Ela tem todo um módulo inteiro do crochê de grampo Com imagens todas ilustrativas Com o passo a passo e as curiosidades de cada etapa do crochê Como também o crochê irlandês Muito bem aceito na moda Até como vestidos de noivas, casamento, decoração Muito bem aceito Também temos o crochê peruano Maravilhoso, cada um tem sua personalidade Você vai conhecer todos eles Desde a sua origem até agora Para os trabalhos mais modernos Entre decoração e moda E também toda a parte de casa Da decoração das casas Interna da casa Crochê tunisiano Cada um tem sua personalidade Você vai ver cores de linha As texturas de linha Tudo vai ser ensinado Todo o trabalho será feito manualmente No passo a passo Você verá que são peças altamente lucrativas E de fácil aceitação no mercado Temos amigurumi também Que é incrível Caiu no gosto de todos Ele serve também como chaveiros Tamanhos menores Ou como ursinhos de decoração Ou parte da decoração da casa Escritório Quarto de criança De neném Todo tipo de amigurumi Também tem personalizados Como Halloween Natal, Pásco E demais comemorações Mais de duzentas ideias Para se inspirar Como chaveiros de bichinhos Como está vendo aí E demais Exemplos que você verá No nosso livro Todas ilustradas Com as suas explicações ao lado E mais para frente Terá os gráficos E todo o passo a passo E terá acesso ao nosso acervo Com mais de duzentas imagens Que é um acervo muito bom Todas bem selecionadas Escolhidas Para motivar você E te dar uma ideia Do quão grande E quantas possibilidades Tem o crochê moderno Então é um jeito De você ter uma renda extra Ter um dinheiro fácil No conforto da sua casa Nos horários de intervalo Do seu trabalho Do seu descanso Até da escola E você assim ter uma renda extra também E assim poder cumprir Com seus projetos E realizar os seus sonhos Então lidamos Esse acervo Com mais de duzentas imagens Fora as imagens Já do próprio e-book Então aproveite Essa tão grande quantidade De ideias Que vamos disponibilizar Também fora Fora essas Essas imagens Ilustrativas de ideias De trabalhos do crochê Também temos cinquenta modelos De flores com gráfico E quase todos os trabalhos Usam flores Decoração Então Nós vamos No nosso e-book Como você está vendo aí Já temos as flores Com os gráficos E toda a explicação Todas as marcações de ponto Todas as leituras De tabela Mas também fora Essas flores Do nosso e-book Nós vamos te dar Extra Mais de cinquenta gráficos De flores também De todos os tipos De modalidade do crochê Como você está vendo aí Terá acesso Todas as flores Com esses gráficos São Desde as mais fáceis Às mais avançadas Todas Muito utilizadas Em trabalhos De artesanato Cortinas Mofadas Tapetes Centros de sala Caminhos de mesa Muito mais Muito mais Showvais de bebê Jogos de banheiro Mais de quarenta gráficos E receitas Sem falar nos oito Gráficos de amigurumis Como você está vendo aí Todos detalhados No nosso e-book também Já temos alguns No nosso e-book Outros vai ser Por fora também Mais de quarenta Gráficos extra Por fora do nosso e-book Também todos com Seus gráficos Suas tabelas E as suas marcações Tudo muito bem Explicativo Um passo a passo Para você elaborar Lindas peças Já logo nas primeiras Semanas também Começar a ter um retorno Também Uma renda extra E assim mudar de vida É o que nós lhe oferecemos Uma mudança de vida Então aproveita Todo esse material de suporte Todo o nosso e-book Que foi feito Especialmente para você Para você começar Uma nova profissão Uma profissão tão maravilhosa E tão bem Admirada Que é o crochê Que hoje vem inovando E já está Desde a moda Da alta moda Entre os famosos Até As pessoas Nas suas comunidades Também fazem o crochê E também não tem Mais limite de idade Desde crianças Até os mais velhos Também todos Já se Viraram adeptos Do crochê Então seja você mais um Veja aí Quantas oportunidades Estamos lhe mostrando E você vai ter acesso A esse monte de gráficos Mais de 40 gráficos Sem falar os 8 gráficos De amigurumis Selecionados para você Tabelas Todas as As legendas E os gráficos No nosso ebook Sem falar nisso Você ganha mais 4 ebooks De bônus Que é Para você também Depois que já começar A montar suas peças Ter também Toda a disponibilidade De vendê-las Nas redes sociais O primeiro é Facebook para negócio Também todos com Mapa Todos com um sumário Inteligente Fotos Ilustrativa O livro é todo personalizado Também tem o Instagram Para negócios Para também você Vender no Instagram Divulgar seu produto Instagram Ensinar todo o passo a passo Um livro também Todo personalizado Com sumário inteligente Para você fazer vendas Em todas as redes sociais E também nós sabemos Como é difícil no começo Por isso oferecemos Essa mentalidade empreendedora Que vai te dar Uma alta ajuda Para você sempre ter Um pensamento positivo E acreditar no seu negócio Porque para o seu negócio Dar certo Você só tem que acreditar nele Também Junto com ele Vem também Renda extra Com artesanato Mais 11 ideias lucrativas Nessas 11 ideias Está o crochê Então são mais 10 ideias lucrativas Para quando você Ter sucesso no crochê Você também Expandir o seu negócio Com muitas outras alternativas Que tem no mundo Dos artesanatos Então não perca tempo Aproveita esse curso Fantástico E adquira já Tchau Obrigado.